A História da Remax 1973 Era como estar numa via expressa. Trabalhávamos 24 horas por dia naquela época. Century 21, Codwell Banker. Sabe, eram companhias enormes, com muito dinheiro. Gastavam mais que as outras empresas. E na Remax não tínhamos dinheiro. O que fizemos foi trabalhar mais do que eles. Tínhamos um sonho monumental. Revolucionar a indústria. Iríamos fazer qualquer coisa para isso. Uma manhã, cheguei ao escritório lá pelas 6 horas. E lá estava David Lineger. Ele estava grampeando papéis, fechando envelopes de malas diretas que tinham que ser enviadas naquele dia. E ele tinha ficado acordado a noite inteira. Se o telefone tocasse três vezes, alguém tinha que dar explicações. Porque se o cliente teve o trabalho de ligar para nós, tínhamos a obrigação de atender e cuidar da situação o mais rápido possível. Estávamos na mira de todos. Os concorrentes estavam quase todos contra nós. O que tínhamos que fazer era explicar à indústria o nosso conceito. O que David e Gale fizeram foi dizer por que os corretores associados não poderiam operar como uma clínica médica, onde todos teriam seus clientes, ou pacientes se preferir. E mantinham seus clientes da melhor maneira que podiam. Depois cuidavam dos custos da operação. Mas eram tão bons que podiam agir sozinhos se quisessem. Uma de nossas qualidades é que somos capazes de responder a boas ideias vindas de experiências, ao invés de só dizer, é assim que sempre foi feito. Bill Eccles, ele e o sócio, queriam um balão no Festival de Balões de Albuquerque. Tivemos umas sugestões de pessoas de fora que diziam vocês precisam usar isso, precisam colocar nos seus anúncios, usarem papel timbrado, colocar nos seus cartões de visita. E foi daí que veio. E claro que no começo as pessoas diziam o que o balão tem a ver com o mercado imobiliário. Bom, está sobre as multidões, é como as pessoas trabalham nessa organização. Seja o pessoal da matriz, seja os intermediários ou corretores, todos formam o time de primeira. 1980 Nos anos 80 já tínhamos 7 anos de experiência em gerenciamento, marketing, atender ligações, tirar o lixo para fora. Sabíamos o que era preciso para satisfazer os clientes dos nossos associados. Não estávamos no mercado imobiliário e sim no mercado de venda imobiliária dos associados. E nosso trabalho era facilitar o trabalho deles ao máximo. As taxas de hipoteca estavam altas, éramos muito testados por isso. Os corretores não estavam vendendo casas, então não estavam pagando aos intermediários. E eles não estavam nos pagando, então estava muito difícil. Naquela época o pessoal do Canadá se juntou a nós. A economia no Canadá estava ótima. E foram as vendas nas franchises deles que nos mantiveram de pé. O que fez com que continuássemos foi o que sempre fizemos para continuar, manter o foco. Esse é o instinto de sobrevivência da Remax. No começo dos anos 80, tivemos uma pessoa de nossa família que se afastou. Foi quando Gail se feriu num acidente aéreo. Ela ficou em coma por 10 dias. Quando ela saiu do coma, os médicos não tinham muitas esperanças. Durante o tempo que ela ficou em coma, o Dave ficou ao lado dela. Ele tocava fitas de motivação, falava constantemente com ela. Todos íamos falar com ela. Ela finalmente foi ao centro de reabilitação depois que saiu do coma. Disseram que as chances dela andar não eram muito boas. Então ela olhou para o médico e disse Eu vou sair andando daqui. Ela não se deixou abalar. E acho que isso fez com que todos nós trabalhássemos ainda mais duro. Simplesmente não sabíamos o que era fracassar. Não encarávamos o fracasso. Sabíamos que se aguentássemos mais um dia, teríamos sucesso por mais um dia. Vivíamos um dia após o outro. Às vezes, uma hora de cada vez, talvez minuto a minuto. Não havia faculdades que ensinassem o que tínhamos que fazer. Cada dia era uma experiência. E cada dia criávamos uma maneira de fazer as coisas que não fazíamos um dia antes. 1990 Quando chegamos aos anos 80, tínhamos um grupo comprometido de donos de intermediárias e diretores regionais e donos regionais que estavam dispostos a levar tudo a um passo adiante. Estávamos muito bem. Tudo dava certo. Nosso crescimento anual ultrapassou a marca de 4 mil corretores. Então percebemos que tínhamos que nos posicionar para ficar prontos porque sabíamos que iríamos chegar a 50, 80 ou até talvez 100 mil corretores. Tivemos uma vantagem enorme porque não recusamos um centavo. Não temos burocracia porque se precisamos fazer alguma coisa ou se uma ideia aparecer, não vai levar meses para realizar o processo. Foi em 1997 o ano em que realizamos um milhão de transações. Nunca ninguém tinha feito isso antes. Mas o que isso significava era que havíamos tido centenas de milhares de placas no chão. Havíamos tido milhões de anúncios nos jornais locais. Tivemos muitos comerciais na TV. E quando você atinge esse patamar, torna-se muito difícil para os nossos concorrentes competirem contra nós. A razão por termos alcançado passos tão gigantes é que nenhum de nós esqueceu quem somos e de onde viemos. Todas as pessoas centrais de nossa corporação vieram praticamente do nada. Tudo que tínhamos era um ao outro. Ninguém veio com dinheiro. Todos construíram o que tem. Não aprendemos nada em faculdades. Nós aprendemos tudo nas ruas. Então desenvolvemos nossa própria família. Uma família bem grande agora. Ano 2000 Os anos 2000 têm sido um grande desafio para a Remax. Para mim, o novo milênio significa que agora nossa posição no mercado é junto com os grandes. Assistir a Remax crescer é como ver nossos filhos crescerem. Não percebemos o quanto crescem até ver as fotos deles quando bebês. Construímos nossos gráficos e tabelas e dizemos, é aqui onde queremos chegar nessa época o ano que vem. Aí voltamos e dizemos, como vamos chegar lá? Temos que fazer isso com um corretor de cada vez, com um escritório de cada vez. Nos anos 80, quando entrei, havia dois países. Havia o Canadá e os Estados Unidos. E nos anos 90, continuamos fazendo anúncios na Europa, no México, no Caribe e outros, até chegarmos onde estamos agora. Vamos alcançar posições ainda não vistas. Não conseguimos ver o que há no próximo degrau. E foi assim que sempre fizemos. Nós sempre olhamos para o próximo degrau e pensamos, o que fazer para chegar lá? E quando chegamos lá, prosseguimos para campos mais verdes. Acho que somos assim, bem sucedidos, porque nosso dinheiro vem do suor. É a honestidade, é o trabalho duro, é saber que fazemos a coisa certa que o Jesse acreditava. Sabe, você fica orgulhoso da sua parte, mas fica ainda mais orgulhoso dos demais. Quando vejo um bóton da Remax numa pessoa, um logotipo num supermercado ou algo assim, me sinto em família. São as pessoas, são os valores, é integridade, é onde estivermos, é como começamos, é para onde vamos.